Um projeto aprovado na Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste divide opiniões nas ruas. A proposta permite que a Prefeitura busque parceiros no comércio para a confecção dos uniformes das escolas municipais. Em troca, os investidores terão a marca estampada na roupa de cada aluno. Pelo projeto inicial, as propagandas vão ser estampadas nas mangas das camisetas dos alunos e também na parte das costas. Além disso, as mochilas que também devem ser doadas terão as marcas dos patrocinadores. Com esta medida, o comerciante que aderir vai doar o uniforme à escola em troca de ter a marca estampada, diminuindo assim os gastos do poder público neste setor. Autorizamos a Prefeitura a buscar parceiros relacionados a propagandas para que esses uniformes, não só camisas, shorts, bolsas, sejam feitos através de parceria com a iniciativa privada e assim a Prefeitura consiga economizar para as outras áreas da educação. De acordo com este especialista, a lei não é inconstitucional, mas deve haver muito cuidado na regulamentação para não ferir o estatuto da criança e do adolescente. A Prefeitura Municipal vai ter que controlar muito bem isso, vai ter que regulamentar essa lei muito bem, exatamente para que a criança não seja exposta a uma situação vexatória. Não só o tipo de propaganda, como os dizeres, a forma que essa propaganda, o logotipo, quem está fazendo o anúncio, tudo isso tem que ser controlado. A lei já prevê, essa lei municipal já prevê que algumas empresas, alguns segmentos não poderão fazer esse tipo de propaganda. Segundo o que está estabelecido no projeto, não será permitida a divulgação nos uniformes de marcas de bebidas, cigarros, de jogos de azar e partidos políticos, principalmente por se tratar de um ano eleitoral. Em Santa Bárbara do Oeste, são cerca de 30 mil alunos estudando na rede pública. De acordo com o vereador que propôs o projeto, com a parceria entre a Prefeitura e os comércios da cidade, a economia para os cofres públicos seria de aproximadamente um milhão de reais por ano. Além da economia, que é muito grande, que possa ser investido em outras áreas da educação, a qualidade do material pode ser muito melhorada, a entrega, a rapidez também pode ser efetivada, mas principalmente, eu acho que é um projeto que visa, como tem no esporte, como tem na área de preservação de praça, parceria, iniciativa privada com o poder público juntos, para melhorar a qualidade do ensino. Mas mesmo pensando no corte de custos para a Prefeitura, a opinião dos moradores da cidade a respeito do projeto se divide. Minha opinião é que a escola já faz parte do governo, né? Eu acho que não tem que misturar governo e comércio, não tem que existir propaganda. Eu acho interessante. Seria um benefício, né? Seria um uniforme gratuito. Não concordo de jeito nenhum. E o uniforme tem um custo bem acessível. Se a empresa está dando, é uma boa ação que a empresa vai fazer também, né? Aí você fazer na propaganda da empresa, eu acho que não tem nada de mais. Se não for uma coisa assim estrondosa, horrorosa, para a criança passar vergonha com aquela camiseta, eu acho que vale, né? Projetos parecidos com estes já são utilizados na capital paulista e na cidade de Indaiatuba. Aqui em Santa Bárbara, a lei ainda tem que ser regulamentada pelo prefeito. E um ponto polêmico, que pode ser modificado, é o que estabelece que a criança não é obrigada a usar o uniforme com a propaganda. Não há dúvida que a regulamentação vai ter que prever isso, né? E a empresa que vai fazer esse anúncio vai ter que ter essa ciência desse detalhe, que aí, de repente, o aluno pode se recusar a usar o uniforme em função da propaganda nele inserida. Caso a lei seja sancionada pelo executivo, só vai ser aplicada em 2013, já que os itens para este ano já foram confeccionados.